No primeiro prêmio, vale compras de 5 mil reais. A Rosalina, que veio de Ceilândia Sul, levou esse checão especial. Chega num bom momento pra sua família, pra sua casa? Com certeza, com certeza, chegou no melhor momento. Com a precisão dessa grana? Com certeza. Vai fazer o que com esse prêmio? Ixi, eu vou fazer tanta coisa, na minha casa tá precisando de tanto. Ah, eu vou ter que comprar um guarda-roupa, um armário, que o meu tá precisando. É isso aí, ela tá tão emocionada, a gente tá até tremendo. Eu tô suando. Quando eu cheguei em casa, só subi da notícia, eu fiquei doida, gritando, desesperada. Que maravilha, então eu quero ver esse grito de alegria, vai! É! É isso aí, tem que comemorar, né gente? Não é todo dia que a gente ganha, né? Não é todo dia não, viu? Tá vendo aí, o pessoal em casa quer participar? Olha o QR Code na tela, compre agora o seu. E são mais de 8 mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Chama a sorte, chama que ela vem! E aí E aí